Música Shalom meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Então estamos aqui mais um domingo para refletir a palavra do Senhor E dessa vez nós estamos no sexto domingo do tempo comum E a gente vai meditar então esse evangelho Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém Senhor te pedimos a sua bênção Senhor sobre nossa reflexão neste momento A todos que estão ouvindo neste momento Não importa o lugar, não importa o horário Sabemos que o Senhor é o Deus que transcende o tempo e o espaço Nós pedimos que as suas bênçãos sejam derramadas sobre nós Que os anjos de Deus agora aguardem nossa vida ao nosso redor Afaste de nós as forças malignas e possa vir o Espírito Santo Nos inspirar aquilo que é conforme a vontade do Senhor para a nossa vida Para a nossa salvação eterna Amém Senhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém Meus irmãos, neste bendito domingo nós vamos meditar o livro de Lucas Capítulo 6, versículos 17, depois de 20 a 26 O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus desceu do monte na companhia dos apóstolos E deteve-se num sítio plano Com numerosos discípulos e uma grande multidão de toda a Judéia De Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia Erguendo então os olhos para os discípulos, disse Bem-aventurado vós, os pobres, porque é vosso o reino de Deus Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados Bem-aventurados vós que agora chorais, porque é a vez de rir Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem Quando vos rejeitarem, insultarem e proscreverem o vosso nome como infame Por causa do filho do homem Alegrai-vos e exultai nesse dia, porque é grande no céu a vossa recompensa Era assim que os seus antepassados tratavam os profetas Mas ai de vós, os ricos, porque já recebestes a vossa consolação Ai de vós que agora estáis saciados, porque é a vez de ter fome Ai de vós que rires agora, porque é a vez de entristecer-vos e chorar Ai de vós, quando todos os homens vos elogiarem Era assim que os seus antepassados tratavam os falsos profetas Palavra da salvação, glória a vós Senhor Meu irmão, seja bem-vindo a essa reflexão Você que ouve pelas redes sociais, pelo whatsapp Esse áudio faz parte do projeto Evangelizar Nossa Missão E nós acolhemos a todos os que estão ouvindo As rádios parceiras, a todos os irmãos envolvidos nesse projeto maravilhoso Meus irmãos, nesse Evangelho Nós vemos as bem-aventuranças Onde Jesus vai falar de várias realidades Que nós precisamos viver, praticar, ser E as recompensas que advirão dessa prática, daquilo que Deus quer de nós As bem-aventuranças, os santos padres dizem ser o coração do Evangelho Ou melhor, os santos padres dizem que o Evangelho é o coração da Escritura inteira Depois eles dizem que o Sermão da Montanha é o coração do Evangelho E depois eles dizem que a bem-aventurança, as bem-aventuranças são o coração do Sermão da Montanha Quer dizer, nós estamos hoje contemplando o núcleo do núcleo do núcleo da Palavra de Deus E às vezes passa despercebido muitas coisas das bem-aventuranças Porque é uma linguagem de dois mil anos atrás E por vezes há erros de interpretação Seja pelas traduções Que o nosso português não consegue traduzir perfeitamente a linguagem vernácula da época Seja por outros motivos vários de interpretação errônea Nós temos a interpretação sim dos santos padres Dos discípulos, dos discípulos, dos apóstolos E eu não vou entrar aqui porque é tão profunda a bem-aventurança Seria impossível para nós aqui meditarmos Seria talvez um retiro de uma semana para meditar Todas as bem-aventuranças de forma digna Mas de forma geral A gente pode dizer que o Senhor nos convida a humildade A humildade é a primeira das maiores virtudes E dela nós poderemos experimentar praticamente todas as bem-aventuranças O contrário da humildade é a soberba Que é o primeiro pecado do demônio Os demônios Que é o pecado de Adão e Eva Que é o pecado pai de todos os pecados É a soberba E assim a humildade também É a primeira das virtudes A humildade é extremamente necessária Para bem viver as virtudes Porque as outras virtudes Elas podem nos conduzir a soberba Se a gente não souber lidar com elas Mas a humildade ela é a garantia De que nós possamos De que nós podemos Viver bem Todas as outras virtudes da nossa vida Meus irmãos Especialmente a primeira aventurança É bem-aventurar os pobres de espírito Porque deles é o reino de Deus Ainda ontem eu estava lendo um livro sobre isso O Pai Nosso Luiz 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 E hoje também fala O falar com Deus Fala muito bonito Sobre a humildade Essa semana Todas as leituras São muito lindas Então nós precisamos Pedir ao Senhor A graça da humildade E nesse tempo nosso Uma das coisas Que mais nos atrapalha A ter a humildade É a opinião pessoal Meus irmãos Se tem uma coisa Que nós precisamos Renunciar Muitas vezes É a questão Da opinião pessoal A gente Fala alguns jargões Muito errados Tipo Quando alguém diz Que Ah, cada um tem a sua verdade Cada um interpreta A Bíblia do seu jeito Não, meus irmãos Não Existe uma verdade Ou existe uma verdade Ou não existe E se existe uma verdade Existe uma verdade só Não existe duas Se existe duas Já não é verdade Existe uma verdade Que é Deus E eu Com a minha opiniãozinha Quanto mais eu me aproximo Da verdade Mais eu estou lúcido Mais eu estarei Equilibrado e feliz E quanto mais eu me afasto Da verdade Mais eu sou infeliz Mais eu sofro Mais eu Tomo decisões erradas Então, meus irmãos Não é interessante A nossa opinião Ela é muito errônea A nossa opinião É falha A nossa opinião É humana A nossa opinião É fraca O que nós temos que buscar Não Não é não ter opinião Também A gente precisa Mas é Eu renunciar A minha opinião Para ouvir A verdade de Deus E essa verdade de Deus Deve aderir A minha opinião O cristianismo É adesão Então pensamos Ao Senhor Nesse dia Que nós possamos Senhor Nos humilhar Diante de vós E reconhecer Que só vós Sois a verdade E que eu preciso Me converter Me voltando Para essa verdade Derrama sobre nós Senhor A luz do Espírito Santo Da verdade Para que ela ilumine E possamos Ser Deus Glória a Deus Deus te abençoe Shabbat San Deus Amém Is accessible A luz do Espírito Santo